Pessoal, vamos falar sobre uma iniciativa bastante interessante chamada Free Enterprise Project, que visa libertar as empresas do socialismo, da lacração. Vamos entender o que é isso e até que ponto eles conseguem sucesso nisso daí, né? Essas notícias foram sugeridas por Vegano Caçador, Dom Piano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Vocês estão cientes que tem várias empresas americanas que estão embarcando naquela onda da lacração, do oqueísmo, como eles chamam lá, né? De ficar, de adotar pautas da esquerda na empresa, botar o logo cor-de-rosa ou o logo do arco-íris e coisa e tal. E, bom, eu particularmente não tenho nada contra isso. Eu acho que as empresas têm o direito de direcionar o marketing delas para o ponto que for necessário. Mas, um ponto que me incomoda é que, realmente, você pode ter uma situação em que a empresa esteja visando muito mais pautas políticas do que o lucro. E isso, sim, seria uma coisa negativa. Por quê? Porque o ideal da empresa é ela visar o lucro. Assim, ela garante que está atendendo ao máximo o interesse da sociedade. A sociedade demanda produtos. Uma boa empresa, a empresa que tem lucro, é aquela que atende a sociedade com os produtos que a sociedade quer. Então, no final das contas, se ela começa a se desvirtuar disso, ela acaba sendo uma empresa ruim. E isso, por si só, não é um problema, porque a gente vive num livre mercado. Então, você vai ter uma outra empresa que vai acabar ocupando esse espaço, que essa empresa está abrindo mão justamente em nome das pautas políticas. Então, eu não vejo isso como um problema de longo prazo. Mas, o que eles fizeram lá nos Estados Unidos? Eles criaram essa iniciativa chamada Free Enterprise Project, ou FEP, que significa um projeto de empresa livre, que justamente tem esse objetivo. Qual é o interesse do pessoal? Eles querem evitar dois problemas. Primeiro, o problema como consumidor, das pessoas que acabam tendo marcas, fazendo propagandas que desagradam a elas, por um motivo ou por outro. E, por outro lado, algo que me parece mais sério, inclusive, como eu falei, no caso do mercado não tem muito problema. Se você não gosta de determinada marca, você compra de outra marca. Mas tem um lado também dos empregados dessas empresas, que acabam sofrendo uma certa discriminação internamente, se eles não adotam as políticas também diversas, conforme pregadas pela empresa. E, de fato, a gente tem visto um monte de atuação nesse sentido, pessoas que foram perseguidas, que foram demitidas, justamente por questão política, e isso certamente é uma coisa injusta. De novo, no livre mercado tudo se resolve. Lembra, o seu trabalho também é um produto que você vende. Então, se uma empresa começa a demitir bons funcionários, porque esses funcionários não atendem à visão política da empresa, ela vai acabar se prejudicando. E esses bons funcionários vão acabar encontrando guarida em outras empresas que estão dispostas a pegar aquele tipo de gente, que é um bom funcionário, produz bem o serviço dele, gera valor para a empresa. Então, pronto, não tem nada de errado. Deixa que o livre mercado cuida disso daí. Mas a preocupação desse grupo é que você tem um mercado que já tem grandes empresas, um mercado consolidado, que dificilmente um novo concorrente vai conseguir entrar neste mercado, e com isso essas empresas acabam conseguindo impor essa censura ou essa pauta progressista, além do que as pessoas estão dispostas a aceitar. E como é que eles fizeram para tentar reverter isso daí? Eles criaram esse grupo que inclui alguns investidores, e o que eles fazem nesse caso? Eles compram ações das empresas e fazem questão de participar das reuniões de conselho da empresa. Você sabe, todas essas grandes empresas são sociedades abertas, qualquer pessoa pode comprar ações dessa empresa, e dependendo da empresa, você tem direito de participar, seja em assembleias gerais. Então, assembleia geral, todo sócio tem o direito de participar, todo mundo que tem ação. Se você tiver uma ação da empresa, você pode ir lá, pode falar, pode dar o seu voto no que você achar importante. Algumas outras empresas permitem que você participe de reuniões do conselho, reuniões mais fechadas, desde que você tenha uma participação acima de um valor X na empresa. Enfim, depende, isso varia de empresa para empresa. Na assembleia geral, você sempre consegue, mas dependendo da empresa, você consegue, além disso, ter contato com relações institucionais. Essas grandes empresas têm também setores próprios para falar com investidores, e que você pode submeter questões, dúvidas, sugestões, esse tipo de coisa. Você como um dos acionistas da empresa. E daí, o que esse grupo faz? Como eu falei, eles têm algum dinheiro, têm alguns investidores, e daí eles compram ações dessa empresa num nível que permita eles, no mínimo, sugerirem coisas ou questionarem coisas, e daí eles fazem esse tipo de questionamento. E aí eles levantam, o curioso dessa história é isso daqui. Eles levantam que o grande questionamento que eles veem nesse negócio é que, na verdade, acaba acontecendo nessas grandes empresas um descolamento entre o borde de diretores e os acionistas em geral. Por que tem esse descolamento? Porque, na verdade, hoje em dia, você tem um grande número de ações concentradas na mão de alguns poucos grandes fundos, como o BlackRock, por exemplo, que ele coloca aqui. O BlackRock, Vanguard, State Street e outros gigantes da gestão passiva, o que eles fazem? Você que é um indivíduo, você participa desse fundo, eles te dão uma remuneração sobre o seu dinheiro, mas daí o seu dinheiro vai comprar ações dessas empresas, e quem vai indicar representantes para o borde da empresa, quem vai indicar pessoas lá para o conselho de direção da empresa é o fundo Vanguard. Você só recebe o rendimento, você não participa dessa decisão, ao contrário de um acionista normal. Você, como acionista normal, se você comprar ação, você tem o direito de votar na assembleia da empresa, você tem o direito de, eventualmente, participar de uma eleição para o borde, eventualmente se tornar alguém do borde da empresa. Lógico, como eu disse, novamente, dependendo da empresa, tem regras diferentes, você precisa ter um mínimo de participação em algumas empresas, em outras não. Mas o que ele está dizendo? Que, na verdade, acontece o seguinte, no final das contas, quem controla o borde dessas empresas é exclusivamente esses grandes nomes. No final das contas, uma pessoa, os acionistas, praticamente não mandam. E isso é uma coisa preocupante, até pela questão do valor do investimento. Porque, lembra, no momento que a empresa começa a investir ou começa a se direcionar para um lado, em que ela não vai dar tanto lucro quanto ela poderia dar, isso, na verdade, significa que ela está corruendo o seu investimento. O seu investimento poderia estar sendo melhor realizado. O valor da ação poderia estar subindo mais se a empresa se preocupasse exclusivamente em prestar um bom serviço ao invés de atender a causas políticas. Mas, veja, eu entendo que, do ponto de vista de marketing, de posicionamento da marca, existe, de vez em quando, uma janela de oportunidade. Pode ser interessante para a empresa participar desse tipo de campanha ou coisa e tal, porque, no mínimo, isso gera uma... As pessoas falam sobre a empresa. Muita gente questiona esse tipo de coisa, né? Ah, mas fala mal da empresa. Não tem problema. Você simplesmente lembrar da marca da empresa, simplesmente falar sobre a empresa, já é positivo. Já registra a marca da empresa mais na sua cabeça. Então, no final das contas, essas empresas aproveitam muito isso para esse tipo de situação, né? E aí, fica essa questão. Isso realmente é importante? Isso ajuda? Isso atrapalha? E o fato é que o que eles estão percebendo é que quem decide isso são essas três grandes empresas aqui para a maior parte das grandes empresas americanas. Eles controlam o borde da maior parte dessas empresas, o que é um problema para eles, né? Então, aqui eles falam um pouco sobre a questão da economia de stakeholders, que é aquela proposta lá do Fórum Econômico de Davos. Economia de stakeholders é um outro nome para comunismo. Não tem nenhuma outra explicação para isso. Eu falei sobre isso em um vídeo lá no Visão Libertária há bastante tempo atrás. Você começa a ter uma economia que é direcionada para determinados tipos de comportamento, determinadas opiniões, determinadas ideias, que não é a ideia necessariamente da maior parte da população. De novo, eu faço essa ressalva. Isso pode ser interessante do ponto de vista de marketing. O marketing, mesmo quando as pessoas estão criticando a sua marca, elas estão lembrando da sua marca o que é mais do que você pode dizer se você não fizer campanha nenhuma. Hoje em dia, anúncio é algo que está muito pouco valorizado. Pouca gente assiste anúncio. Até que no YouTube, o pessoal manda pular o anúncio ali e nem vê a marca da pessoa. Então, esse tipo de causar algum escândalozinho pode ser a saída que resta para as empresas. Então, essa é a proposta dos caras. E aí, o que eu falo disso daqui? É o que eu digo para vocês. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que o mercado acaba se ajustando naturalmente para esse tipo de coisa, nem que leve um tempo. Vai levar um tempo? Vai. Realmente, o mercado está consolidado. Essas empresas grandes como a Coca-Cola, por exemplo, que disse para os empregados para eles tentarem ser menos brancos, uma coisa que deve ser bem complicada. Mas, isso não é problema. Como eu falei, desde que você tenha um livre mercado que as pessoas possam entrar e sair da empresa, possam comprar ou não daquela empresa, isso não me preocupa. Eu me preocupo exclusivamente com a questão do governo, porque o governo te força a fazer as coisas. Quando o governo obriga você a fazer alguma coisa, você não pode falar ah, não, então, não vou comprar desse governo, vou comprar desse outro. Não dá para fazer assim, né? E, bom, nesse sentido também, é muito similar ao que aconteceu lá com o Elon Musk e o Twitter. Vocês lembram? Quando o Elon Musk fez a proposta de compra do Twitter, aconteceu uma situação muito parecida com essa. O board da empresa não queria vender a empresa para o Elon Musk num primeiro momento. Depois as ações caíram, eles não tiveram alternativa. Mas, num primeiro momento, eles não queriam vender. E por quê? Exatamente o mesmo motivo. O board era dominado por pessoas que não tinham participação na empresa, que foram eleitas por aqueles grandes fundos lá e era todo mundo esquerdista pra caramba. Impressionante o quanto isso daí está ligado, né? Você tem um problema hoje. Mas é o que eu digo, estando num livre mercado é um problema temporário. É um problema que vai se resolver sozinho, meramente com as interações das pessoas normais. Não é preciso esse tipo de ação. Enfim, eu acho interessante, também não tem nada contra, o que eles estão fazendo não tem nada de agressão, não estão fazendo nada contra a lei, estão comprando ações e tentando influir nas empresas. Perfeitamente razoável. Mas, sinceramente, na minha visão da coisa, isso simplesmente não é necessário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí o o Legenda Adriana Zanotto